E aí pessoal, aqui é o NET. Bom, hoje eu quero falar pra vocês de Warframe. É um jogo que já tem pra PC, foi lançado no final do ano passado pra PS4. É um jogo indie gratuito, é um jogo que mistura FPS, RPG e MMO. Então, é um excelente jogo. Se você curte jogo gratuito e quer um jogo de qualidade, finalmente, pro Xbox One, né? Porque até hoje a gente não viu nenhum jogo de qualidade gratuito pro Xbox One. Nem os que eles dão pelo Live Gold, que são bem fracos, principalmente pro Xbox One. Mas agora você vai ter a oportunidade aí de jogar um ótimo jogo. Eu tô jogando ele no PS4, é um excelente game, Warframe, que lança agora no dia 2 de setembro de 2014 pra Xbox One. Valeu, um abraço, até mais! Valeu, um abraço.